O vitíligo é uma doença crônica autoimune. É importante saber que não se trata de uma doença contagiosa e não é qualquer pessoa que pode ter vitíligo. Ela precisa de uma predisposição genética. Existem alguns fatores que podem levar à piora da lesão, do vitíligo. O estresse emocional pode levar e também áreas de trauma. Então, o indivíduo que bate muito, algumas regiões, cotovelos, joelhos, face, região genital, são áreas mais propensas a vitíligo pelo trauma local. Nem toda manchinha branca é vitíligo. Então, agente a sua consulta com o dermatologista para poder avaliar essa manchinha branca, caso você tenha. E também, caso tenha alguma dúvida sobre vitíligo, deixe sua pergunta aqui embaixo. Legenda por Sônia Ruberti